Este vídeo é um oferecimento de Ocioso Curioso, matando o seu ocio e a sua curiosidade! Confere lá, link na descrição! Fala assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago um especial para vocês! Eu vou falar sobre Death Love Pass! Solta a vinheta, Ana! Assombrados, este é um especial do jeito que vocês gostam, bem pesquisado, longo, grandão! Deu um trabalhão aqui! Acho que somando tudo deu mais de 40 horas até chegar este vídeo até vocês, hein? Então, espero que gostem do resultado! E é claro que tem uma novidade! Este vídeo aqui é o primeiro vídeo onde eu tenho um patrocinador! Sim, a página do Facebook Ocioso Curioso acreditou aqui no nosso trabalho e investiu aí na publicidade, fez um apoio que vocês viram lá no início, e no meio aqui deste vídeo eu vou falar alguma coisinha sobre a página deles para vocês visitarem, ok? Quem quiser saber como investir aqui nos vídeos do canal, essas coisas, lá na descrição está o link para o nosso Media Kit! É só clicar ali que vocês vão ver nossos números, todas as informações possíveis! Antes de começar, eu preciso só dizer também que Death Love Pass é o maior mistério da Rússia, é um dos maiores mistérios da Rússia do século passado, do século XX, apesar de ser um dos casos mais bem documentados que se tem em notícias naquele país! O que aconteceu com esses nove montanhistas que saíram aí para se aventurar, mas morreram de forma inexplicável até o momento? Eu vou dar teorias, várias teorias do que aconteceu, eu vou fazer uma reconstrução do que aconteceu lá no local, os investigadores analisaram os dados, os cortes, os corpos, tudo, eles conseguiram reconstruir, qual foi o caminho que os estudantes seguiram, a dúvida é o que fez eles fazerem aquilo! Essa é a grande dúvida! Procurso de Júlio Vamos começar então, com o resumão do início, a expedição e o sumiço deles.. Vamos voltar ao dia 25 de janeiro de 1959, portanto mais de 50 anos atrás. Dez esquiadores, estudantes, amigos, bem experientes lá da antiga União Soviética, partiram para uma viagem de 14 dias lá nos Montes Urais, eles iriam esquiar pela região, e era viagem de uma vida também, todos adolescentes na casa dos 20, 20 e poucos anos. Era algo assim que, você pode ver pelas fotos que eu estou mostrando aí para vocês, todos estavam felizes e se curtindo o momento, só que o lugar era gelado para caramba, nós estamos falando de uma região dos Urais, os Urais tem mais de 40 mil metros quadrados de área deserta praticamente, só um povo mora lá que são os Manzis, que nós vamos falar para frente. Então existia muito perigo, mas eles eram experientes, eles sabiam o que estavam fazendo, e eles queriam ser de elite, naquela época, em plena Guerra Fria, a Rússia valorizava atletas de elite. Então se eles fizessem essa expedição e retornassem, eles mostrariam que eles eram de elite, e quem sabe eles competiriam pelo seu país. O líder da equipe era Igor Detlov, de apenas 23 anos, mas já bem experiente, e ele traçou todo o cronograma de como seria a viagem, eles parariam no povoado Manzis, a partir desse ponto, eles seguiriam a trilha, que um caçador experiente Manzis, que conhece o local com uma palma da mão, demarcou para eles seguirem, e iriam seguir na costa da montanha, até chegar numa floresta, subir lá na montanha, voltar, ó, tudo tranquilinho, mas deu errado, vamos ver então o que aconteceu. Os montanhistas começaram a viagem na base dos Montes Urais. Nos diários, escreveram que estavam felizes, que o tempo estava bom, e o vento, a favor deles. Eles pretendiam chegar ao cume em sete dias. No segundo dia de viagem, os montanhistas estavam a cerca de 40 quilômetros da passagem na montanha. O diário confirma que entraram em território Manzis, onde tiveram um confronto tenso com os moradores. Primeiro eles pararam lá no acampamento Manzis, e eles foram alertados pelo povo Manzis, dizem que aonde eles estavam indo era muito perigoso. Tanto é que na língua local, uma das montanhas chama Montanha dos Mortos, e a outra que eles iam significa não vá lá. Eles dizem que lá mora um ser chamado Alma, que mata as pessoas. Inclusive tem a lenda Manzis que diz que nove caçadores foram mortos ali. Então eles não gostam daquela região, eles evitam. Mas os estudantes aí com adrenalina mil, são jovens e tal, falam que isso daí é lenda. Nós vamos lá e vamos arrebentar o negócio. Sim, no nosso folclore, há muitas dessas pessoas que vivem na lenda. Você também é melhor não ir para lá. Perúdica, a terra é morta. Aí nesse povoado Manzis aí, um dos integrantes, um dos dez que ia participar, o Yuri Yudin, passou mal. Ele voltou a sentir uma dor nas costas e teve que abandonar o grupo, deixando só com nove esquiadores. Sorte ele teve né, porque se tivesse ido junto fatalmente ele estaria morto. Tanto é que ele foi o único sobrevivente. Ele morreu em 2007, o Yuri Yudin lá na Rússia. E ele nunca tocou praticamente no assunto. Só existe um registro em vídeo dele contando sobre o caso. E eu vou mostrar para vocês, lógico que eu vou mostrar para vocês. Só que mais para frente um pouquinho, tá? Então o grupo dos nove esquiadores, estudantes, partiram aí do povoado Manzis. E dois dias depois montaram o acampamento em Goral Thornton, que significa não vá lá, no dia 1º de fevereiro de 1959. E neste dia, todos morreram, de forma inexplicável até o momento. Em sua última noite vivos, os montanhistas fizeram um acampamento na encosta desprotegida da montanha. Foi aqui que eles esperaram e observaram, tomando cuidado com a floresta. Eles esperaram o acampamento em Goral Thornton. E se você quiser, não vá lá, no dia 1º de fevereiro de 2015. Não vá lá, no dia 1º de fevereiro de 2016. E depois, você pode ver com a floresta. Vai, 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 vai. E aí? 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 Passou um tempo, os familiares não receberam notícias, porque eles falaram, nós vamos voltar depois de sete dias e ligar para vocês, falando do resultado da missão. Lembra que nós estamos em 1959, numa região inóspita da Rússia, então não tinha telefone, orelhão, celular, nada disso. Então passou um tempo, os familiares ficaram preocupados e falaram, ó galera, nossos filhos não voltaram, então eles resolveram iniciar as buscas. 21 de fevereiro iniciou-se a busca para encontrá-los. Encontraram o acampamento. Então, quatro dias depois, no dia 25 de fevereiro, encontraram o acampamento. Um avião estava sobrevoando a região e encontrou o acampamento. Ele avisa então a equipe de resgate, que vai e enterra até o local. Essa foto que eu estou mostrando aqui atrás, foi a primeira foto feita pela equipe de resgate, mostra a barraca, um pouco já coberta de neve, só em cima sem. A equipe de resgate esperava encontrar os nove esquiadores vivos, porque eles eram experientes, estavam na flor da idade, tinham um físico para aguentar a situação. Então, eles tinham esperança ainda de encontrar vivos. Mas, na hora que eles viram o acampamento assim, a bagunça que estava toda rasgada, eles começaram a se perguntar, será que esses meninos estão vivos mesmo? Na hora que os investigadores abriram a barraca para ver o que tinha dentro, estavam lá as roupas deles. Você está no frio, existe... Quando fala que está pelado no frio lá, que nem vou falar aqui, que eles estão sem roupa, é que eles estão com uma roupa que nem a minha aqui só. Uma camisetinha ou um shortinho para ficar dentro da barraca. Agora, quando você sai da barraca e enfrenta temperaturas de menos 20, 30, 40, 50 graus Celsius negativos, você tem que sair encapuzado, tudo isso com bota especial. A bota é a primeira coisa que você põe no pé, porque se você perder o seu pé, você está morto. E eles viram que as botas estavam lá, as roupas estavam lá, tudo estava lá. Alguma coisa os fez sair correndo. E é lógico que eles viram pegadas, as pegadas dos estudantes correndo em direção à floresta. Eles seguem essa pegada e encontraram uma fogueira feita ali perto de uma árvore, o resto de uma fogueira, que é essa foto que eu estou mostrando aqui para você, a fogueira. E então eles encontram os cinco primeiros corpos. Perto dessa fogueira tinha uma árvore. Perto dessa árvore eles encontraram os dois primeiros corpos, já parcialmente cobertos pela neve. Eles estavam vestidos com roupa interior, que é essa roupa que eu disse aqui, que é a de ficar dentro da barraca. Eles não vestiram suas roupas de frio, apesar do frio que fazia aquela noite. E esses dois corpos estavam cobertos com ramos de árvore, que estavam cobertos de neve também. O interessante foi que quando o pessoal olhou a árvore que estava ao lado, eles viram que tinha carne humana nessa árvore. Então eles deduziram o seguinte, que esses dois corpos que eles encontraram de estudante, tentaram escalar essa árvore, só que estava congelada a mão, e não perceberam que eles estavam distorçando sua própria mão assim, não estava sentindo. Então estava cheio de pedaço de carne humana ali, era a mão dos meninos tentando escalar. Dos 70 metros desse local, indo em direção à barraca, encontraram o corpo do líder da equipe, o Igor Dyatlov. Ele estava morto segurando numa mão um raminho de árvore, e na outra protegendo o rosto, e estava caído assim de barriga para cima. Mais na frente encontraram mais um estudante, o quarto, chamado Husten, que estava com uma fratura na cabeça de 17 centímetros, ele levou uma pancada forte na cabeça. E encontraram um quinto estudante um pouco mais para frente, próximo à barraca, chamada Zinaida. Ela foi a que mais se aproximou de conseguir voltar para o refúgio, que era a barraca, mas acabou morrendo também. Foi encontrado sangue ao redor dela, mas não foi possível falar se esse sangue era dela ou de outra pessoa. Os outros quatro estudantes não foram encontrados até o degelo da neve. Examinando a barraca. Assombrados, quando os investigadores resolveram olhar a barraca com mais cuidado, eles viram que os cortes que haviam nela não batiam, como se alguém tivesse feito de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Algo aterrorizou tanto esses jovens esquiadores, os nove, que eles pegaram uma gilete e cortaram a barraca de dentro para fora, para sair correndo, para fugir em direção à floresta. A barraca tinha uma série de pequenos cortes na parte de cima e grandes aberturas verticais na lateral. A análise provaria mais tarde que os cortes foram feitos de dentro para fora. Foi nesse ponto que a investigação russa deu uma pecada. Eles erraram aqui porque eles não catalogaram o que tinha dentro da barraca. Eles separaram tudo, mexeram na cena para separar os que pertence de cada família, para mandar para a família das vítimas. Encontraram os rolos de máquinas fotográficas. Sim, existiam vários rolos de máquinas fotográficas que eles levaram para registrar o momento. Mais ou menos 100 fotos foram tiradas e são essas fotos que eu mostrei até agora e vou mostrar ao longo desse vídeo. São todas fotos feitas ou pelos estudantes ou pela equipe de resgate. A descoberta dos outros quatro corpos Mais de 40 dias depois, encontraram os outros quatro corpos dos estudantes no dia 4 de maio de 1959. Eles estavam em estado bem ruim, bem ruim mesmo, porque eles estavam enterrados na neve que quando derreteu formou uma corrente de água gelada que passava por seus corpos, pelo seu rosto e tal, então danificou bastante. E esses corpos estavam, assim, em estado bem chocante. Eu vou mostrar as fotos aqui, quem não quiser ver, passa para frente aí, faz alguma coisa, porque pode ficar impressionado. Uma das moças encontradas, inclusive, estava sem os olhos e a língua. Era a Ludmilla, ela tinha além disso graves fraturas em sua costela. A moça acho que foi a que mais sofreu. O interessante aqui, eu falei rapidinho, não deu para perceber, mas ela estava sem a língua. Sem a língua, o que tirou a língua, porque a língua tem que ser arrancada. Ela não mastigou e comeu a própria língua, alguém foi lá e puxou a língua dela. E além disso, não tinha carne revestindo a cavidade bucal. Comeram a língua e tudo esse pedaço aqui dela, como você está vendo na foto aí. Uma coisa interessante é que no pé dessa moça aí, tinha roupa dos dois primeiros corpos que morreram lá na fogueira, lembra que estava cobertos por ramos? Então ela deve ter pegado as roupas desses dois e feito alguma proteção para o seu pé. Ali a gente estava usando um chapeuzinho também de outro integrante. Os outros três corpos também estavam todos machucados. Tinha costelas quebradas, fraturas na cabeça, estado bem deplorável. Nessas fotos que eu estou mostrando aqui para você, você está vendo um homem em um barranco. Provavelmente os meninos fizeram isso, esses quatro sobreviventes. Eles correram até o lugar, cavaram um buraco assim para se proteger do frio. Mas aí eles morreram e esse barranco, tuff! E com a neve, deixou eles encobertos, por isso que a equipe de resgate não chegou. Quando ocorreu o degelo, aconteceu aqui, porque essa outra imagem está mostrando. Os corpos deles ficaram à mercê da água gelada passando por eles. O que ajudou a destruir o corpo também. Foi preciso esperar quatro dias para que os corpos deles descongelassem. Os quatro corpos restantes são encontrados a 80 metros dos outros. A cerca de 600 metros do acampamento. Esse não tem olhos. E aquela? Aquela não tem língua. Um dos homens levou um golpe na nuca. A análise forense descreve seu crânio como esmagado por uma poderosa força desconhecida. Uma coisa interessante é que durante o funeral desses estudantes, eles repararam que muitos deles estavam com um aspecto alaranjado à pele deles. Por que será que eles estavam alaranjados? Você está impressionado? Você ficou impressionado com essas fotos, com essas coisas que eu mostrei até agora, com esses incidentes, essa teoria, esse mistério? Então, eu vou falar aqui do nosso primeiro anunciante. Sim, é uma página do Facebook chamada Ocioso Curioso. Tem quase 200 mil curtidas já. E aí eu quero convidar você para conhecer essa página, curtir lá, escrever que veio desse vídeo aqui para ela ficar toda feliz e mais gente querer anunciar aqui, que como você está vendo aqui nesse vídeo, mostra curiosidades do dia a dia, além de diversas fotos de bichinhos. Você gosta de fotos de bichinhos, tem muitas fotos de bichinhos, além de muita coisa curiosa. Você está vendo aí, faça uma visita, o link está aqui na descrição, porque lá o seu ócio nunca foi tão curioso. Vamos continuar aqui então? Já fiz meu merchan, tal, tal, tal. Quer fazer um merchan aqui no vídeo aqui, no especial, nos vídeos da Ana, nas minhas notícias? Vai lá na descrição e clica no nosso Media Kit. Reconstrução do caso. Reconstrução do caso. Assombrados, esse caso, ele pode ser meticulosamente reconstruído a partir dos dados escritos no diário e das fotografias que eles mesmos tiraram do conteúdo estomagal encontrado nos corpos e das pegadas encontradas na neve. Foi mais ou menos assim que aconteceu lá. Eles estavam acampados na barraca e alguma coisa na floresta estava deixando eles bem apreensivos. Por isso eles pegaram uma gilete e fizeram cortes na lona da barraca para poder espiar o que estava na floresta. Então, algum evento desconhecido, é aqui que fica o X da questão, aconteceu, que fez esses nove esquiadores estudantes abandonarem o seu santuário, que era a barraca. Você está na neve a menos 50, 40, 30 graus negativos. Você não vai querer sair da neve, da sua barraca e correr para a neve. Mas algo fez eles saírem correndo e deixarem bota, roupa de frio, tudo. Eles saíram correndo com suas roupas interiores. A princípio se dispersaram em três grupos, as pegadas mostram, mas todos se encontraram a dezenas de metros para baixo na floresta. Se reuniram ali e tentaram acender uma fogueira. E dois deles que tentaram escalar uma árvore para pegar lenha, não se sabe, para tentar ficar em cima e fugir de algo, não se sabe. Mas o que se sabe é que, como estavam congeladas suas extremidades, no que eles tentavam subir ou descer a lenha, foi quebrando tudo, pedaço de mão, de dedo, por isso que encontraram carne humana no tronco da árvore. Esses dois foram os primeiros a morrer, então os outros sete pegaram ramos das árvores, cobriram os seus corpos. Por isso que eles foram encontrados cobertos com ramos cheios de neve. O grupo então entra em atrito e três deles decidem voltar para a barraca, mas não conseguem. Foram morrendo um a um, até chegar na barraca. Morreu o primeiro um, o líder da equipe de Atlov, depois o Rusten e depois a outra moça que foi a que mais se aproximou. Os outros quatro se movimentaram um pouco e decidiram fazer um abrigo, para se proteger do frio. Então eles cavaram ali um pedaço e ficaram ali. Mas outro evento aconteceu, que estraçalhou seus corpos por dentro. O médico legista disse que eles sofreram lesões internas compatíveis, como se fosse um acidente de trânsito. E que nenhum ser humano teria força para fazer os ferimentos que foram encontrados no corpo dele. Na parte externa eles estavam normal, mas internas estavam inteirinhos moídos, como se uma onda de choque tivesse passado por eles. Fatalmente eles caíram ali, né? Então mortos, foram caindo um a um e a neve os encobriu. Depois de fugirem da barraca, os jovens correram um quilômetro e meio mata dentro e se refugiaram debaixo de uma árvore. Então, alguma coisa forçou o grupo a se dispersar. Todo esse material que usou para a reconstrução do caso que eu falei aqui, está disponível na Rússia, na fundação de Atlov. Que foi criada para manter a memória desses nove estudantes. Lá você encontra tudo, tudo referente ao incidente. Você vai encontrar os negativos das câmeras, as câmeras, depoimentos, livros, investigação e tudo mais na fundação de Atlov. Os documentos e as fotos divulgadas pelas autoridades russas estão guardados na fundação de Atlov. Mas Yuri Kuntsevich acredita que ainda existam documentos confidenciais que nunca foram vistos. Yuri, por que ainda não revelaram a verdade? Como você acha, por que a verdade é que eles escravam? Eu acho que eles escravam só porque tem o que escravar. O que aconteceu naquela noite? A Rússia fez uma investigação, um relâmpago, em apenas quatro semanas, falou. Eles morreram de hipotermia decorrendo de um evento desconhecido. Muitas perguntas começaram a ser feitas então. Como por exemplo, por que a Ludmilla foi encontrada assim a língua? O que evento ocorreu para novos esquiadores, em plena forma física, em plena idade, fugirem de uma barraca com cortes de dentro para fora? Quem fez os ferimentos internos encontrados nos estudantes? Que nenhum ser humano tem força suficiente para fazer. O que aconteceu? A última foto que eles tiraram mostra uma luz muito estranha. O que é essa luz aí? Então, com esse cenário, várias teorias começaram a acontecer. E eu vou contar para vocês a partir de agora. Existe a teoria dos militares, teoria da avalanche, teoria do UFO, teoria do povo Manzi, que matou eles, e até a teoria do Yeti, que acredite, se quiser, parece que é a mais provável, hein? Eu vou deixá-la por último. 1959. Nove jovens civis morrem em uma viagem de esqui, em circunstâncias horríveis, inexplicáveis. Será que eles mataram uns aos outros? Eram vítimas de testes soviéticos secretos? Eu não vou fechar esse caso. Ou foi algo de outro mundo? Vou começar aqui com a teoria da avalanche. A avalanche foi a primeira teoria a ser proposta e chegou até a ser oficial durante um período, mas vários fatores desmentem essa hipótese de que ocorreu uma avalanche. É sabido que nos pés das montanhas ali onde eles estavam, avalanches são comuns. Mas esses esquiadores, eles eram experientes, eles saberiam identificar se ocorresse uma avalanche, iriam marcar nos seus diários alguma coisa, e a cena do acampamento ia ficar totalmente revirada. Sombra, você está vendo essa foto aqui? Foi feita pelos estudantes, eles pegaram os esquis e cravaram ao redor da barraca que eles iam montar. Agora, dá uma olhada nessa outra foto aqui que foi feita pela equipe de resgate. Ela mostra os mesmos esquis cravados no mesmo local. Então, isso indica que não houve avalanche nem antes, nem depois, porque senão esses esquis teriam sido movidos. A avalanche, ela sai arrastando e destruindo tudo que está na tua frente. A teoria também dizia que foi o ruído da avalanche iniciando, que desesperou o grupo a sair correndo da barraca em direção à floresta. Isso também não procede. Essa outra foto que eu estou mostrando aqui, mostra que não ocorreu avalanche nenhuma. Está vendo o círculo aí, essa cruzinha? Essa foto foi feita pelos esquiadores. Essa outra foto agora, foi feita pela equipe de resgate, e mostra a mesma cruzinha no mesmo local. Então, não passou nenhuma avalanche por ali. O que aconteceu foi o seguinte. Houve uma tempestade. Eles escutam um trovão e pensam, avalanche? Eles fogem da barraca em pânico. E se separam. No escuro, não conseguem achar o caminho de volta. Acendem uma fogueira para se aquecer, mas já é tarde. Na hipotermia bate, eles removem os casacos e morrem. É uma teoria interessante. Mas, cadê as roupas? O vento deve ter levado. Ah, eu não engolo. Teoria das forças naturais. O povo Manzi, que mora ali no local, e foi muito útil para as pessoas, pois eles conhecem como a palma da mão, para encontrar o acampamento e os meninos. Eles dizem, como eu falei anteriormente, que a montanha, a região, é habitada por espíritos. E que esses espíritos, são os donos da floresta, que não gostam das pessoas, que vão lá para destruir a natureza. Então, os esquiadores adentraram a área deles, e eles não gostaram, e resolveram matar os meninos. Os meninos, eles precisavam marcar as árvores, para saber por onde eles estavam passando. Inclusive, eles estavam seguindo o rastro, que um caçador Manzi, fez no dia anterior para eles. Essa foto que eu estou mostrando aqui, mostra o líder da equipe, o Igor Datlov, numa árvore, onde os Manzi registram, que passaram por ali, os diversos clãs que existem. E ele fazia marcas também, para as pessoas saberem, que eles passaram por ali. Então, por eles estarem, destruindo a natureza, esses espíritos, podem ter ficado bravos, e matado eles. Acabaram discutindo. Com muitos homens, e poucas mulheres, sempre há uma discussão. Eu falei para levar o esqui, até a montanha. Eu estou cansado de você. Os ânimos ficam exaltados, a violência aumenta. Pique longe, sai daqui, agora. Para trás, para trás, para trás. Por que os homens estão passados a se despir? Tirem toda a roupa, tirem a roupa. Vamos morrer congelados. Eu estou mandando tirarem a roupa. Vão até as árvores, para acender a fogueira, e se aquecer. Mas é tarde demais, e então morrem. Teoria da conspiração OVNI. É lógico que tinha que ter OVNI, envolvido no meio, principalmente depois dessa foto, que foi a última foto tirada pelos meninos. Mostra algo brilhante no céu. Tem duas formas luminosas. Então, muita gente começou a associar que poderia ter ocorrido algum evento OVNI ali. Aliás, alienígenas do passado, no episódio Lugares Malditos, fala sobre Death Love Pass, e faz uma relação bem forte entre os nove esquiadores mortos, e alienígenas. Essa, inclusive, foi uma sugestão feita pelos dois primeiros investigadores do caso. O Levi Ivanov e o Vasily Tempanov. Eles primeiro acharam que poderia ter sido o Avalanche e tal, até descobrirem essa imagem. E moradores da região falarem para eles, que viram estranhas luzes no céu, na noite do que aconteceu, eles começaram a relacionar o assunto com OVNIs. Moradores locais relatam que, na noite em que os esquiadores voltariam para casa, estranhas luzes piscantes surgiram acima das montanhas remotas. Só que os russos não gostaram muito dessa hipótese, entendeu? E mandaram os dois encerrar o caso, e colocar como hipotermia por causas desconhecidas. Os dois entraram em divergências, o Tempanov com o Ivanov. O Tempanov falou, não, eu não vou fazer isso, tá? Brigou com o secretário, enquanto o Ivanov foi lá e carimbou. O que aconteceu? Ivanov no outro dia foi promovido, nós estamos na antiga União Soviética, andando comunismo, regime totalitário. Fez o que o povo queria, subiu de cargo. Eu não ligo para quem você é, eu não ligo para quem você tem que se reportar, porque eu não vou fechar esse caso. Eu me recuso, camarada secretário, eu me recuso! Ivanov? Sim, camarada secretário. Ivanov fecha o caso. O veredito final. Morte causada por baixa temperatura. No dia seguinte, Ivanov é promovido. O Ivanov sustenta que os arquivos que eles fizeram, preencheram, colocando, foram confiscados pelo governo, e até hoje não foram liberados a público, eles estão com o status de desclassificáveis. O Ivanov e o Tempanob, eles diziam o seguinte, que as luzes no céu apavoraram os meninos, que saíram correndo e foram mortos pelas naves, mas eles dizem também que não encontraram restos de nave, nada disso daí, porque o exército russo chegou no local antes, e fez uma faxina ali, limpou tudo que poderiam para não deixar vestígios. Isso também mostraria o porquê dos meninos estarem com aparência alaranjada, que seria em decorrência da radioatividade emitida pelo OVNI. Inclusive, uma peça de roupa de um deles, estava radioativa. Será que foi do OVNI mesmo? O interessante também, antes de finalizar essa teoria, é que o Ivanov é militar. Então, um militar está dedurando os militares, dizendo que os militares foram lá, limparam toda a cena do crime, antes dele ser descoberto, e que foi o OVNI que causou tudo isso. Teoria do uso de substâncias tóxicas e viciantes. São braços, nove rapazes, na Rússia, indo acampar, tal, durante 15 dias. Será que eles não iam consumir alguma droga ou bebida, e ficaram doidão? O registro do diário da Kolmogorova, diz o seguinte, que os meninos fizeram um pacto de não fumar, durante a viagem. Que eles passaram antes no vilarejo, no mercadinho, e não compraram essas coisas. Inclusive, esqueceram até de comprar o sal. Mas é lógico que tinha uma garrafinha de vodka ali, porque você está a uma temperatura congelante, os russos adoram uma vodka para dar uma aquecida, mas ela não seria o suficiente para causar alucinação no grupo inteiro, e eles de tão bêbados ou malucos que ficaram, começaram a ver coisas, e saí correndo da barraca e tal. É uma hipótese pouco provável. Teoria do Ataque das Tribos Nativas A tribo nativa da região são os Manzis. Eles não gostam da civilização moderna, os Manzis não gostam da gente, eles querem ficar ali isolados, eles já estão em uma região isolada, e querem viver isolada ainda. É difícil o contato com eles, o acesso, e começou a especular que foram eles, que mataram esses meninos, por terem invadido a terra deles. Inclusive, o exército russo, na investigação, chegou a prender alguns Manzis e torturá-los, para eles confessarem a verdade. Só que eles mostraram que não, eles só aconselharam os meninos, para não ir lá, e cooperaram, inclusive, mandando um caçador Manzis, trilhar o caminho um dia anterior, marcar, para eles saberem que caminho, que eles tinham que seguir. Isso começou a convencer o exército, e os investigadores, que os Manzis, não tinham nada a ver com a situação, e eles foram depois, muito úteis, para localizar a barraca, em os corpos. Os Manzis, são um povo nativo, que sobrevive nos Montes Urais, desde o ano 500 d.C. É uma aldeia, extremamente isolada. Eles não confiam na sociedade. Na década de 1930, um xamã Manzis, teria assassinado um geólogo, que invadiu seu território. Quando a polícia soviética, começou a investigar o caso de Atlov, o povo Manzis, ficou sob suspeita. Pensava-se que eles tinham, um local religioso, um solo sagrado, que o grupo de Atlov, encontrou por acaso, e então acabou pagando, com a própria vida. Teoria da conspiração militar. Essa teoria, é uma das que mais fazem sentido. Perto de onde os estudantes, foram encontrados, existe uma base secreta militar. Ou existia, não sei se ainda está lá. Nós estamos na Rússia, a Rússia era paranoica, com isso daqui. Nós estamos na antiga União Soviética, que a União Soviética era paranoica, com seus segredos militares. Eles faziam de tudo, para não deixar, escapar segredos deles. E os militares, não pensavam duas vezes, para matar as pessoas. Vai que esses estudantes, viram alguma coisa, e os militares, mataram. Não foi o que aconteceu, só estou falando aqui, que se tivesse que matar, os militares iam matar, sem problema nenhum. Inclusive, o único sobrevivente, o Yuri Ujin, ele diz, que os militares, estavam envolvidos sim. Coube ao Yuri Ujin, a triste missão, de identificar os corpos, dos seus companheiros. Ele que teve, que fazer o reconhecimento. E ele reconheceu, os pertences, de cada um também. No meio, desses pertences, ele encontrou, duas coisas estranhas. Um óculos, e esse negócio, que é um mito, que eu não sei, falar esse negócio aqui, que são de militares russos. Então, ele acredita firmemente, que militares russos, estiveram no local. Essas são as únicas imagens, conhecidas de Yuri Ujin, falando sobre o caso. Foram gravadas, pouco antes de sua morte, em 2013. Inclusive, uma investigação, nos arquivos oficiais, do governo, que fica em Ekaterimburgo, uma cidade lá próxima, que é de difícil acesso, hoje em dia, deixa uma pista, de que os militares, estiveram no local, antes. A investigação, começa iniciando, dia 6 de fevereiro, de 1959. As buscas, começaram, só no dia 21, e foi só no dia 25, que encontraram, o acampamento, e os primeiros corpos. Então, os militares, se estiveram, provavelmente, muito tempo antes, no local. Quem escreveu, esse arquivo, acidentalmente, deixou indícios, de que houve, um encobrimento, em 1959. Olha isso. Está escrito, 6 de fevereiro. Mas, os estudantes, só foram dados, como desaparecidos, no dia 15, ou 16 de fevereiro. Esse arquivo, foi aberto, 10 dias antes, de ter sido notificado, oficialmente, o desaparecimento, dos montanhistas. Isso prova, que alguém, chegou na cena do crime, antes da equipe de busca. Isso provava, que o Yuri Odin, o décimo alpinista, estava certo. Os militares, só podem ter chegado, lá antes. Mas, por que? O que, que levou os militares, até lá? Será que, eles foram vítimas, de alguma arma química? Será que, era algum teste, de um foguete, essa explosão, que fez, destruir os corpos, dos outros quatro, que tentaram sobreviver, ali naquele abrigo? Porque, eles estavam, com todo o interior, do corpo destroçado. O exterior, estava normal. Isso leva a crer, que aconteceu, uma onda de choque, ali, que destruiu, os órgãos internos, deles. Eles estão, em dois grupos, um, perto da ravina, voltando após esquiar, o outro, na barra. Ela é a garota, mais rápida da montanha. Espera. Na ravina, eles ouvem, um rugido. Um dos esquiadores, olha sobre as pedras, para ver, o que é o barulho. Um míssel explode, acima dele, esmagando o seu crânio. Os outros, são jogados no chão, com uma força incrível. Uma onda de choque, causada por uma explosão aérea, explicaria as lesões, e deixaria poucas evidências. Teoria da espionagem. A teoria da espionagem, diz o seguinte, uma das formas, de saber, se um país, estava numa base militar, mexendo com radioatividade, com bombas atômicas, era contrabandeando, peças de roupas, que ficavam radioativas. E eles faziam isso, daí naquela época. O fato estranho, é que entre os nove estudantes, havia um deles, que tinha mais de 35 anos, e usou um nome falso. Então, eles suspeitam, que esse rapaz, pode ter sido um espião. E que ele estava tentando, contrabandear, alguma peça de roupa, deixar ali, para alguém buscar depois, para mostrar, que estava mexendo, com radioatividade. Porque a peça encontrada, lá com a Ludmilla, ela pegou desse cara. E era uma peça radioativa. Então, descobriram isso daí, e resolveram matar, todo mundo. É uma priori estranha, mas poderia explicar, o porquê, que havia uma peça de roupa, radioativa no local. Chegou na teoria, mais interessante, a teoria do Yeti. A teoria do Yeti, foi sugerida na época. Mas, todo mundo dá risada, quando você fala, que é algo sobrenatural, assim que acontece, o povo rindo, a tua cara. A teoria do Yeti, chegou a ser sugerida, na época, mas de tão fantástica, que ela é, virou sinônimo de risada. Você falava, que era um Yeti, que tinha matado os meninos, sem ser sinônimo de piada. Escutem essa. Não, não. Ultimamente, os cientistas têm discutido amplamente, a existência do chamado abominável, do chamado abominável, homem das neves. Ele viveria, perto da montanha de Otorten. E é onde nós estamos. Vocês ouviram isso? Sim. 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 Mas, recentemente, novos arquivos, foram liberados pelos russos. E surgiram novas evidências. Passou no Discovery, há um tempo atrás, um documentário muito interessante, chamado Morte na Neve. Que mostra, o explorador Mike Liebek, a jornalista russa, Maria Klenokova, e a equipe de filmagem, que tentaram solucionar, esse mistério aí, do Death Love Pass, que tinha ficado em evidência, um tempo antes, com a morte do Yuri Yudas, eles conseguiram acesso aos arquivos, eles tiveram acesso a informações, de fontes anônimas, que as pessoas não tinham conhecimento, descobriram novas fotos, e tudo indicou, que foi um Yeti, que matou aqueles estudantes. Eu vou mostrar agora, para vocês aqui, o porquê. Primeiro, esses dois, foram na fundação de Death Love, e lá, eles tiveram contato, com os dois primeiros, com as duas primeiras pessoas, que chegaram no acampamento. Eles ainda estão vivos, e contaram o que viram lá para eles. O interessante, é que eles falaram, que existiam pegadas, muito grandes na neve, que eles viram, mas que foi omitida, no relatório oficial. Nós com o Mishão, quando a palatina começou a движir em baixo, nós descobriu uma espécie de trâns, 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 e não se tornaram, e não se tornaram fixados, no caso de trâns, de trâns, de trâns. de trâns, de trâns, e não se tornaram fixados, e não se tornaram fixados, e não se tornaram fixados. Se era o povo Manzi, que tinha matado os alpinistas, ele falou, eu preciso fazer essa pergunta. Ele não imaginava, em Yeti nada. Então, chegando lá, não tinha ninguém no negócio, quase, até que alguém resolveu falar. E falou, tem uma moradora daqui, que estava viva na época, que é a única moradora, e eles foram lá, conversar com essa mulher. Essa mulher falou, que na época, foi um choque para eles, o que aconteceu, que os meninos tinham desaparecido, que eles foram acusados, injustamente, de serem os autores, da morte deles, mas que ela sabia, quem que era. E ela falou, é o Menk. Aí, todo mundo, o que é Menk? Ela falou, Menk é um ser, de dois, três metros de altura, peludo, muito forte, que emite um assovil, na floresta, e que ele gosta, de matar cervos, e pessoas, para comer tecido mole, como coração, pulmão, essas coisas. A Albina Anilmova, de 60 anos, tinha apenas, cinco anos de idade, quando os montanhistas, desapareceram. Mas ela diz, que nunca vai esquecer, o que aconteceu. Eles buscam, em manhã, mas, 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 eu, eu digo, a turista, eu, perciparam, não sei se, quem irá. A gente só estava aqui, a gente, nós, nós, o que, eu, eu, o que, do jungle, eu, 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 E aí eles笑em, jogam, e depois... ... um forte... ... гром... ... e também... ... mas... ... mas tá um pouco longa... ... mas nós não sabia... ... não! Os pesquisadores o Michael Liebich e a Klinokova olharam para o outro e falaram Pera aí, parece que está chegando um padrão aqui. Uma pegada grande não foi colocada nos relatórios. Ah, ficamos sabendo agora da existência desse monstro aqui, o Menk, que gosta de língua, a Ludmilla foi encontrada sem a língua. Vamos então falar com alguém que sabe aí, para saber mais sobre esse Menk. Eles agradeceram e foram atrás de um especialista, o cara que mais entende na Rússia de Menk, ele tem até uma fundação lá em Moscou. E ele diz que o Menk, na verdade, são esses animais gigantes que vivem em áreas isoladas da terra, em florestas, essas coisas. Na América do Norte é conhecido como o Pé Grande, aqui no Brasil pode ser o nosso Mapinguari também, tem o Sasquatch, o Yeti, então tudo faz parte do mesmo grupo aí desses animais gigantes, e o Menk é um deles. ...muito mais do que simplesmente folclore, parece haver um fundamento biológico. Essas criaturas são relatadas em regiões onde o habitat suportaria um primata grande desse tipo. Floresta densa, regiões montanhosas distantes. Os montes rurais onde os estudantes foram encontrados são um dos locais mais remotos do mundo, um local perfeito para um Yeti sobreviver. Tenho certeza de que existe algum tipo de criatura vivendo hoje na rua. O Menk não gosta que assovie na floresta, então ele falou, se vocês forem para a floresta, não assovie porque ele não gosta. Isso lembrou as histórias do Caipora, você já ouviu falar da história do Caipora no meio do mato, que ele não gosta que você assovie? A Ana contou já uns relatos falando dessas histórias, e aí? Elas podem assoviar, apesar de não gostarem quando o homem assovia. Na verdade ele disse que esses assovios, esses sons que eles fazem, são bastante comuns. Se for na floresta, não assovie, não assovie, porque pode ser que o Yeti apareça para te castigar. E disse que por eles serem grandes, eles tinham pés enormes, e mostrou diversos moldes de pés, de pé grande. Então o Mike resolveu pesquisar na internet para saber mais sobre o Menk, e encontrou diversas filmagens de pessoas registrando o Menk, esse pé grande aí. É o vídeo de um montanhista na Sibéria. Dá para ver uma criatura metade homem, metade urso. Uma criatura parecida com um homem andando. Foi uma coisa parecida com o que a Albina descreveu. Se prestar bastante atenção, dá para ouvi-los chamando de Menk. O documentário continuou assombrados, e muito mais coisa interessante surgiu. Calma aí que você vai ver. Eles conseguiram acesso aos arquivos da investigação original, que está em Ekaterimburgo. Demorou meses, mas eles conseguiram acesso. E eles folheando aquele arquivo, foi onde eles viram que os militares parece que estiveram lá, no dia 6 de fevereiro. Viram as fotos aí dos resultados, dos testes da barraca. E no final eles encontraram um bilhetinho, que tinha escrito dentro da barraca, escrito assim ó. Agora sabemos que o pé grande existe. Você sabia dessa? Não? Olha aí! Mas a revelação final do arquivo talvez seja mais aterrorizante. Um dos itens deixados na barraca era um pedaço de papel, escrito por um dos montanhistas, pouco antes do ataque. Ele contém apenas uma frase arrepiante. Aqui diz... Agora sabemos que o Homem das Neves existe. Eles já estão agora pensando mesmo que esse Mank, esse pé grande existe, ele pode ser o culpado. E resolvem investigar foto por foto do caso, olhar direito, atentamente, as mais de 100 fotos que eles receberam lá da fundação de Atilove. Então eles encontram uma foto muito interessante, que eu vou mostrar pra vocês. A imagem a seguir é uma das últimas fotos tiradas pelos montanhistas. Está sendo mostrada na televisão pela primeira vez. Quando vi essa foto, eu pensei... É isso, foi a grande descoberta. É escuro, é grande, uma espécie meio homem, meio animal, uma criatura da floresta, espreitando por entre as árvores. E ele me gelou até os ossos. Dombrado, você viu essa foto? Parece ser o Mank, o pé grande, não tem pescoço, é peludo, preto, parece ser grande. Será que eles fotografaram o Mank? Olha que interessante, antigamente não tinha isso daí, ninguém falava em pé grande, eu era descovador, ou os militares. Mas agora com esses arquivos que foram liberados pelo governo, parece que tem o Mank sim. Inclusive o governo russo investigou em 1959, se o pé grande existia, a missão da investigação era capturar um pé grande vivo. Poucos dias depois, os meninos morrem na neve, em 1959 também. É de se pensar, mas será que a foto é verdadeira? Eles então vão à fundação de Atlov, falam lá com o curador Yuri, e o Yuri pega os originais, vê os negativos e está lá a foto. Então a foto é real, e foi uma das últimas fotos, foi feita um dia antes deles morrerem essa foto. Poderia ser essa a única imagem fotográfica conhecida de um Yeti russo? É 100% autêntica. Então vamos recapitular essa teoria do Yeti. Os dois primeiros a chegar ao local viram pegadas grandes, que não foram colocadas no relatório oficial. O povo Manzi disse que acredita que foi o Mank, que ele gosta de comer tecidos moles, como a língua. A Ludmilla não tinha língua. Eles encontram um bilhete escrito pelos estudantes, dizendo que agora eles sabem que o pé grande existe. Essa nova foto, que nunca tinha sido vista antes, mostra o que seria um pé grande. Olha que interessante. E eles receberam mais informações. Eles receberam um vídeo, eles descobriram um vídeo, onde um militar, que só dá para ver uma silhueta assim, revela que naquele dia eles estavam testando um míssil na região. Esse míssil era um míssil de dois estágios. E eles sabiam que ele explodia, eles queriam ver quais efeitos causavam. Por isso aquela foto, a última foto dos meninos, aquele clarão, na verdade, seria o míssil. Está vendo que tem dois lugares luminosos distintos? É por causa dos dois estágios. Mas ele não soube informar o porquê que eles morreram com traumas tão grandes. Ele fala, ó, isso é inexplicável. Aí eu não sei te dizer o que aconteceu aí para ter esmagado o corpo dessas crianças. Maria descobre o vídeo de um homem anônimo que afirma que o avô realizou testes secretos de mísseis soviéticos em 1959. Ele afirma que o míssil caiu perto de onde, coincidentemente, os nove montanhistas tinham montado o acampamento. Eu recomendo, na hora que você acabar de assistir esse meu vídeo, você vai aqui na descrição, que eu vou deixar o link para você assistir esse documentário de uma hora e meia, porque esse maluco aí do Mike Liebke, ele arrasta Maria Klenokova para uma toca de pé grande. Eles vão dormir numa toca de pé grande, eles vão no meio da floresta, onde os esquiadores estavam, onde eles foram mortos, e eles fogem de lá, ó, de medo, porque eles começam a ouvir os assobios de um man, que eles encontram um cervo morto perto deles, eles saiam correndo. Vem, vem! É fantástico esse documentário! Eu procurei, eu e o Rusmeya ontem, eu pedi para ele, Rusmeya, eu já dei uma olhada aqui, mas dá uma olhada a você também, se isso é um documentário, porque eu achei muito estranho não ter até hoje ninguém visto aquela foto daquele pé grande. Aí ele olhou, 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 não encontrou ninguém dizendo que é um documentário, que é um documentário falso, como foi de sereias e dragão. Mas eu falei, eu vou falar no vídeo, porque eu tenho que me resguardar também. Vai que isso é um documentário, e ninguém até agora descobriu. Já faz mais de um ano que esse documentário está sendo exibido no mundo inteiro, e ninguém falou falso, eu também acho que não é, eles não iam brincar com a vida dessas pessoas que morreram, com os familiares, dessas coisas. Está com toda a cara de ser algo verdadeiro mesmo, viu? Você quer saber o relatório forense dos corpos? O que o relatório russo descreveu de cada um dos nove mortos? Como que eles morreram? Que traumas que tinham? Está lá na matéria, eu não vou falar aqui nesse vídeo para não me alongar muito nele. Ele já deve estar grande já, você já deve ter comido uns dois baldes de pipoca pelo menos. Então, vai lá na matéria, no texto, link também na descrição, que lá você vai poder ver como que foi a análise de cada corpo, qual trauma que tinha, tudo certinho dos nove estudantes. Eu vou dar a minha conclusão aqui. Conclusão assombrados, qual que é a conclusão? A minha, tá? Eu, depois de ter... Eu fiquei ontem... Nossa senhora, eu sonhei com um Diato Love Page, tanto documentário que eu assisti, e tanta coisa que eu li. Para mim, aconteceu o seguinte... É particular do Matheus, você quer concordar? Não? Não estou falando que é verdade o que aconteceu lá. Os estudantes acamparam, e tinha um pé grande seguindo eles, o Menk. Que faz barulhos, uivos. Isso os deixou assustados. E eles de dentro da barraca, resolviam fazer pequenos cortes, e abrir para espionar na floresta, porque alguma coisa na floresta estava deixando eles assustados. Então, ocorreu a explosão daquele foguete militar, que foi o que eles tiraram foto. Essa explosão assustou eles e o Menk, que se sentiu ameaçado, e deve ter corrido em direção à barraca. Então, todos correram para a floresta para se refugiar. Como já dito, dois tentaram se proteger em uma árvore, ou escalar, ou pegar a galha para fazer a fogueira, mas destruíram suas próprias mãos, foram os primeiros a morrer. Três resolveram voltar para a barraca de novo, mas eles não chegaram lá, foi caindo um a um. E os outros quatro resolveram se esconder ali naquele barranco. Nesse momento, chega o Menk, pega os quatro, e mata os quatro com porrada, porque ele é muito forte. Você sabia que um chimpanzé, que é pequenininho, é cinco vezes mais forte que um ser humano? Agora, imagina um monstro, de dois, três metros de altura. Qual a força dele? Isso explicaria os órgãos internos estarem totalmente enfrangados, como se fosse uma batida de carro. Nenhum ser humano teria como fazer aquele... algo tão terrível dentro do corpo de uma pessoa, estraçalhar. E ele aproveita e come a língua da Ludmilla, porque ele gosta de tecidos moles. Então, acho que é uma junção de militar, o foguete assustou os meninos e o Menk, o Menk se sentiu vulnerável, foi lá e matou todo mundo! Sombraza, então é isso, espero que tenham gostado, o especial Death Love Pass, esse especial foi o de 300 mil inscritos, já estamos com mais de 300 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos aí que gostam do meu trabalho, o trabalho da Ana. Deixe a opinião, o que você achou desse documentário, se eu falei demais, se faltou informação, faltou muita informação para falar a verdade. Eu não queria deixar esse vídeo muito longo, vai aqui na descrição que está a matéria, é uma matéria quilométrica, você vai ficar lendo durante uma hora, mais ou menos, aquele texto lá que está lá. Com muito mais detalhes, você vai ver a análise forense dos corpos e tudo mais, lá está tudo mais escritinho, aqui eu falei até meio sucintamente. Vamos fazer umas dicas de livro aí, então, antes de terminar? Dica de livro, olha o que chegou para mim de novo, olha, Gigantão de São Cipriano, fazia tempo que eu estava sem, comprei 10 unidades, não vendi nenhuma ainda, preciso pagar esses livros, eles estão caros, acho que está 180 reais esse daqui, eu tenho que pagar o tiozinho daqui uma semana. Então, se você gosta de São Cipriano, eu tinha acabado, é o Gigante, quer saber mais sobre esse livro? Vai no especial São Cipriano que eu fiz, onde eu mostro todos os livros de São Cipriano que eu tenho aí, olha. Eu consegui essa novidade também, esse daqui eu não tinha, os manuscritos de São Cipriano, veio no mesmo lote, está lá na loja para comprar, livro aí, novidade, não conheci esse livro aqui, tem muita coisa interessante, e para você que gosta de ufologia, eu tenho diversos títulos, olha, olha quantos livros aqui, Contatados, Projeto Terra, o Dia do Reencontro, Projeto Contato, tem muita coisa aqui de ufologia, só acessar aqui, lojasubernatural.com.br, digita na busca lá, que você vai poder comprar qualquer um desses livros. Está vendo esses livros tudo atrás de mim? Está tudo à venda, só visitar lojasubernatural.com.br. Quer que eu escreva lá, eu e a Ana falando que esse livro seja muito útil, a gente assina? Nós fazemos isso também, não se preocupe, o importante aqui é vender esses livros para pagar as contas. Sobrados, então é isso aí, deixa a tua curtida se gostou, fala aí se o vídeo ficou muito longo, quero ver agora você ficar brigando comigo, eu quero vídeo longo Matheus, eu quero vídeo longo, não dá para fazer direto, porque dá muito trabalho, meu amigo. Você entendeu o porquê agora? É muito trabalhoso, por isso que é um ou dois por semana no máximo. Muito obrigado aí pela atenção e tchau, fui! Tchau! 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 Tchau!